O fato é que o Estado tem se aprimorado ao longo desses 30 anos. Eu estou achando que talvez se torne também um pouco mais limpo depois dos efeitos da Lava Jato. Em 2015, entrevistamos o professor da American University, Matthew Taylor, que disse a seguinte frase. Brasil é um país que demora muito para mudar de rumo. Dois anos depois, estamos com ele novamente aqui em Nova Iorque. Obrigado pela presença, professor. Nesses dois anos, aconteceram muitas coisas no Brasil, principalmente na questão da operação da Lava Jato. Os impactos, seja na gestão pública, no setor público e no mundo empresarial. Tivemos a prisão de um ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, a prisão de um ex-todo-poderoso presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, dois empresários como o Ayke Batista, como o Marcelo Odebrecht. A pergunta é a seguinte, nesses dois anos, o Brasil mudou de rumo? É uma ótima pergunta. Talvez eu tenha errado um pouco, por não antever essas grandes mudanças aos quais você se referiu. Mas eu acho que o argumento central é que a estrutura do Brasil continua intata. E quando eu falo da estrutura, eu acho que tem três pilares importantes da democracia brasileira que, até o momento, embora tenham havido mudanças incrementais, não se desfizeram. Primeiro é o presidencialismo de coalizão, um sistema no qual o PMDB é o ator preeminente, é o ator, tem a presidência hoje, mas também o Senado, a Câmara, dominados pelo PMDB e seus aliados. É um partido que, desde a transição à democracia, tem sido o partido mais importante e é um partido que, ideologicamente, não é um partido especialmente rígido. É um partido que busca o poder pelo poder, sem necessariamente ter uma plataforma ideológica muito coerente ou mesmo contínua no tempo. O segundo pilar é capitalismo de Estado. E eu acho que o fato de você ter uma economia no qual o governo, o Estado, tem um papel preeminente tem criado todo tipo de incentivo, todo tipo de incentivo para os atores econômicos investirem no governo, investirem no Estado, investirem na relação com os políticos. E eu acho que, apesar de haverem em curso, atualmente, algumas reformas, que são mais reformas fiscais, mas são reformas, apesar de ter essas reformas em curso, são reformas que mudam a estrutura fiscal do Estado sem mudar o Estado em si e sem mudar esse capitalismo de Estado. E o terceiro pilar é a impunidade jurídica. E eu acho que, quando a gente olha para a história do Brasil nos últimos 30 anos, uma das questões mais polêmicas ou difíceis de se entender para um observador estrangeiro é a impunidade prática que se dá aos crimes de corrupção. E quando se juntam esses três pilares, é que eu digo que a estrutura ainda não mudou muito. Eu acho que a estrutura talvez venha a mudar, mas é um processo, como em qualquer outro país grande, é um processo que vai demorar muito tempo, é um processo que envolve muitos atores, muitos jogadores de veto que podem dificultar a mudança. E será necessariamente uma mudança paulatina, incremental, com muita barganha entre os atores. Continuando nesse assunto, essa relação empresários e gestores públicos, o poder público, você acredita que a corrupção começa como? É o empresário que quer comprar uma facilidade ou o gestor público que quer vender uma facilidade? E se isso tem relação com o tamanho do Estado, né? Porque o Brasil, o empresário, hoje é muito dependente do Estado. Bom, eu não tenho uma resposta muito boa para esta pergunta, até porque eu acho que é uma prática de muitas décadas. Então, dizer quem que aborda quem neste crime é até difícil, porque é uma prática que remonta à ditadura militar. Eu acho que até tem indícios de que houve esse tipo de conluio entre Estado e empresário já na década de 50, início da década de 60. Então, é difícil dizer como que começa, mas eu acho que essa prática, que de certa forma ficou mais clara agora na Operação Lava Jato, é uma prática que realmente envolve os três pilares que eu mencionei, presidencialismo de coalizão, capitalismo de Estado e impunidade jurídica. E isso possibilita o conluio entre os atores em grandes empresas, como a Odebrecht, como a OAS, Andrade Guterres, as outras construtoras, junto com atores muito importantes dentro do cenário político, tais como o Eduardo Cunha, que foi preso ano passado. Entrando na parte do judiciário, o Um Brasil fez recentemente, até a gente estava conversando um pouco antes da entrevista, um documentário sobre a modernização do judiciário, para tentar discutir um pouco por que o judiciário tem tanta amorosidade. Você acredita que o tempo de julgamento que acontece no Brasil tem uma relação direta com a corrupção existente? Por exemplo, no STF a gente vê um tempo enorme para acontecer os julgamentos e a condenação ou absolvição. Enquanto isso, um juiz de primeira instância, como o Sérgio Moro, que teve presente aqui em Nova Iorque, a gente vê uma velocidade completamente diferente. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Eu acho que tem duas questões aqui. Uma é estrutural do judiciário. O judiciário brasileiro, por uma série de questões positivas, como a redemocratização, a independência que foi dada ao judiciário, ela atrai um número enorme de petições, de pedidos. E quando a gente olha a trajetória do judiciário, o número de processos foi aumentando de forma exponencial ao longo dos últimos 25 anos. O problema é que o judiciário tem tido enorme dificuldade em abaixar as taxas de congestão. O número de processos antigos que permanecem sem resolução é em torno de 70% na Justiça Federal. Ou seja, todos os novos processos que entram são resolvidos. Em um determinado ano, o número que entra é mais ou menos parecido com o número que sai, o número de processos que são resolvidos. Só que permanece todo o restante que não foi resolvido. Então, essa taxa de congestionamento é um problema muito forte para o judiciário, não somente em torno da corrupção, mas em torno de qualquer política do governo que está sendo questionada em termos da eficiência do judiciário. Tudo isso está envolvido. Agora, eu acho que a segunda pergunta que você fez, André, tem a ver com os ritmos diferentes que existem nos tribunais de primeira instância se comparados com o STF. Quando a gente compara o que está acontecendo no Lava Jato com o que está acontecendo, com processos semelhantes no STF, realmente há uma distinção muito forte, uma diferença muito chocante. O número de processos que envolvem políticos que estão no STF, ou que entraram, processos que entraram no STF ao longo dos últimos 30 anos, não é muito grande. É menos de 300. Mas, quando se olha para o número que foram, de fato, resolvidos, seja pela condenação, seja pela absolvição, o número é muito baixo, em torno de dois em cada cinco processos, 40% ou menos. E há um número ainda que foram resolvidos, mas onde o crime prescreveu mais ou menos um terço dos processos envolvendo políticos, onde o crime prescreveu antes que a condenação tenha chegado. Nós estávamos conversando também sobre a questão dos impactos dessa morosidade com a politização. A gente está vendo, por exemplo, na Operação Lava Jato, as pessoas que são a favor, as pessoas que são contra. E o debate está caindo muito na questão ideológica, que é um outro rumo, é uma outra discussão. Você acredita que essa morosidade que existe nesse julgamento dos políticos, principalmente, ajuda? Porque você ainda não tem a verdade estabelecida. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão também. Eu acho que é um problema sério, porque eu acho que se houvesse uma condenação definitiva ou mesmo uma absolvição definitiva, isso tiraria o judiciário um pouco do jogo político. Tem vários exemplos muito importantes. Por exemplo, Mensalão. O Mensalão foi um choque ao sistema, mas mesmo o Mensalão, se a gente for ver, foi um escândalo de 2005, que não foi resolvido até 2013, pelo STF. E nesse meio tempo, você teve envolvidos que continuavam na política, alguns que posteriormente foram condenados, mas que continuam com cargos ou pelo menos com influência dentro do governo, e também puderam protestar, puderam se fazerem de vítimas. Então, eu acho que tem um pouco isso. Eu acho que outro exemplo clássico é o exemplo do Renan Calheiros. Renan Calheiros está com um processo há quase uma década no STF. Eu não sei se ele é culpado ou não, mas o fato é, ele tem essa sombra sobre ele há quase uma década. Então, eu acho que enquanto o judiciário demora para resolver esse tipo de processo, ele, o judiciário, se torna um alvo potencial da politicização. Ele será chamado de, os juízes, o judiciário em si será chamado de parcial, potencialmente politicizado, e isso não pode ser bom, nem para a independência dos tribunais, nem para os juízes. Nesse contexto todo que a gente está vivendo e também dessa nossa conversa, professor, quais suas perspectivas para o país? Você está otimista para os próximos anos e dentro dos seus estudos também na American University? Olha, apesar de tudo que eu falei até o momento, eu continuo muito otimista com o Brasil e tem muito a ver com esse progresso incremental que eu tenho visto, eu tenho acompanhado. Eu estudo o Brasil desde o início da década de 90, eu vi o Brasil passar por muitos picos, o plano real, o boom dos commodities, a Bolsa Família, o lava-jato, são momentos muito importantes. Mas os momentos que talvez tenham sido mais importantes do que esses picos que eu estou chamando são as mudanças incrementais que permitiram uma maior taxa de, por exemplo, de accountability, de responsabilização dos crimes, uma melhoria na situação fiscal. Tem muitos movimentos que foram muito mais incrementais e ao longo do tempo foram possibilitando uma melhora na estrutura do Estado. Eu acho que ainda há muito a se fazer, mas o fato é que o Estado tem se aprimorado ao longo desses 30 anos e se tornado um pouco mais eficaz, um pouco mais eficiente e eu estou achando que talvez se torne também um pouco mais limpo depois dos efeitos da lava-jato. Perfeito, professor. Mais uma vez, obrigado pela presença aqui no Brasil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto